Cajés, vamos soltar água pros picos, Cajés. O povo dos picos e da ladeira estão precisando de água, Cajés. Cuida, solta água pra ladeira e pros picos. O povo tá morrendo de sede, o povo tá morrendo de sede. O povo da ladeira e o povo dos picos querem solte água, botar água pros homens, açoite tudo cheio. Pela primeira vez tá com os açudes cheio tudinho e a população morrendo de sede. Bora soltar água pros picos e pra ladeira, Cajés. Faz vergonha, rapaz. Os açudes tudo cheio e você não solta água. Bora soltar água pro povão. O povão tá cramando por água, a ladeira e os picos. Bora soltar água pra turma, galera. Cuida, o povão tá querendo água, o povão tá querendo água. Os picos tá sem água, a ladeira tá sem água. Bora soltar água aí, Cajés. E os governantes que dominam aí a Cajés, vamos botar pressão aí pra soltar água. Pra esses dois bairros aí que tá sem água, ladeira e picos. O bairro dos picos é show, papai. Tamo junto, misturado ao vivo aqui na Arena Palmeiras. Bairro do Lófice é show, papai.